Boa noite! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos a mais uma live, fico feliz em estar com vocês. Então, eu combinei de toda quinta às 20h a gente fazer uma live. Então, eu estou aí fazendo a minha parte, espero que você faça a sua também, não só assistindo, mas também colocando em prática tudo que eu estou mostrando aqui, tá? Então, na live de hoje, antes de começar, eu queria saber se está ok, estão ouvindo bem? Se o áudio está ok, o vídeo está ok, não está travando, principalmente o áudio, que geralmente dá problema, é normal. O ao vivo é sempre assim, tá? Então, quando tem algum imprevisto assim, saibam que é porque é ao vivo, tá? Então, é verdade que eu estou aqui, são 8 e 10 quadros. E... Está ok, ok? Então, ó, qual é o tema da live de hoje? Pintura em gesso, né? Então, a gente vai fazer uma técnica surpresa aqui, né? Que eu disse que eu não ia falar. Inclusive, eu estou sem um spray aqui. Cadê o spray? Aquele que eu usei, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Eu vou explicar para vocês algumas coisas importantes aqui sobre o gesso, né? Estou com duas imagens aqui, ó. Dois bons pastores. Tá? Então, essas duas imagens aqui eu vou usar para mostrar dois tipos de impermeabilização. Lembrando que o gesso a gente sempre impermeabiliza antes de fazer qualquer técnica. A menos que a técnica precise que a imagem esteja crua. Não vai ser o caso da técnica que eu vou mostrar hoje. E eu vou mostrar que tem técnica que a gente usa goma laca, tem técnica que a gente usa o verniz de cola, tá? E a resina não precisa impermeabilizar. Inclusive, eu estou com a imagem que eu fiz na última live aqui, olha só. É uma imagem bem bonita. Vamos ver mais perto aqui. Olha a sobrancelha. A boca, o olho, tudo bem feitinho. Aproporcionalidade, né? Sem exagero de cor. Nenhuma cor muito chamativa. Degradei ali na barba umas partes um pouco com marrom diferente. O cabelo também tem tons de marrom diferente. Então, essa técnica aqui é a técnica de pintura colorida, né? Com um pouco de realismo. Certo? E eu tenho outras imagens, né? Aqui. Lembrando que eu tenho imagem aqui de alunos também, né? Esse aqui é a Janaína que fez, esse menino de Jesus aqui. Eu comprei dela, tá? Esse menino de Jesus. Ó, também o rosto bem feitinho. Olha aí, que legal. Rosto bem feitinho. Olha os detalhes. Dourado do artista. Lembrando que eu vou abrir uma nova turma em breve, tá? Do curso Viver de Arte Sacra. Ó, esse aqui é a Janaína que fez. Ó, e esse aqui é um presépio que a Deise fez. Bem bonito também. Olha aí. É a Sagrada Família, né? Olha essas cores, como estão bem clarinhas, né? Um pouco monocromática, assim, uma cor que não chama muita atenção. Ó. Olha o menino de Jesus. Olha a feição da peça. Bem bonito, né? E essas são as pinturas coloridas, né? Esse São Paulo aqui, eu gosto bastante das cores dele também. Esse aqui é o que pintei. Olha aí. Essas tintas, né? Essas tintas, né? São preparação própria. É uma tinta acetinada, com o venis fosco. E eu tenho aqui também, né? Aqui atrás. Eu tenho essa imagem de Nossa Senhora com o menino de Jesus e o anjo atrás, né? Que é uma técnica monocromática. O nome dessa técnica aqui é pedra-seixo-rolado. E se vocês estiverem ouvindo o barulho do cachorro no fundo, eu peço desculpas. Tem uns cachorros meio doidos aqui na vizinhança. Essa técnica aqui é muito bonita. Assim como a técnica que eu vou mostrar hoje pra vocês, daqui a pouco. Que também é uma técnica monocromática, bem simples de fazer, vocês vão perceber, tá? Então, acho que agora a gente pode já começar a mexer. Vou passar pro outro lado aí. Bora lá, então. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar aqui os impermeabilizantes pra eu mostrar pra vocês qual é a diferença de um pro outro, em qual situação usar. Então, o primeiro impermeabilizante que a gente vai usar aqui, talvez a maioria já saiba preparar, é o venis de cola, que eu vou preparar aqui com vocês ao vivo, tá? Então, eu vou precisar de um copinho de café. E a medida que eu vou usar é metade desse copinho de café, tá? De água. Então, ó, eu vou colocar aqui um copinho e meio, que seria três vezes a metade... Eu vou colocar pra não confundir aqui quem nunca viu. Ó, metade do copinho de café. Ó, um... Dois... Três... E aí eu pego metade da cola aqui, cascores, ó. Cola cascores, universal. Adesivo PVA. Jogar um osso pra esse cachorro na hora da live. Ó, aí a gente enche na mesma quantidade aqui. Ó, eu vou pegar um pincel aqui. Ó, aí eu vou mexer, mexe bem. Ó, aí eu vou pegar um pincel aqui. Ó, eu mexi. Agora eu vou colocar dez gotas do xadrez ocre. Pra que que eu vou colocar? Porque o gesso é branco e a nossa cola é transparente. A gente não vai conseguir ver onde pegou, não. Então eu vou colocar dez gotas aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vou mexer. E aqui do lado eu vou colocar a gomalaca. Tem a gomalaca nacional, tem a gomalaca indiana da Acrilex, tem a gomalaca asa de barata. Qual a diferença delas? Tem a clarificada, tem a purificada. Não precisa entrar em detalhes aqui pra que cada uma é. Eu quero só explicar a função da impermeabilização, tá? Basicamente a gente usa a gomalaca nacional pra fazer impermeabilização. Qual a diferença? Ela é uma gomalaca sintética. Essa gomalaca que eu tô na mão aqui, que é a gomalaca indiana da Acrilex, ela é a gomalaca asa de barata, que a gente chama asa de barata porque ela parece uma asa de barata mesmo. Só que ela já vem pronta, tá? É a mesma coisa, só que ela já vem pronta. Só que acaba sendo caro, né? Essa gomalaca aqui é tipo entre 12 e 15 reais um potinho de 100ml aqui, né? Então não vale a pena você usar ela, né? Porque ela é importada, né? A gomalaca asa de barata é importada. E a gomalaca nacional, ela cumpre a função de impermeabilização, tá? Quando você for usar essa aqui, eu peguei essa porque ela já vem diluída, mais fácil de mostrar pra vocês aqui. Geralmente eu, na gomalaca nacional, que é a mais barata, a sintética, eu uso 1 pra 3 a diluição. A mesma coisa que a gente fez aqui no verniz de cola, tá? Então 1 pra 3. Uma parte de gomalaca pra 3 partes de álcool, tá? E o álcool que eu uso é esse aqui, o álcool absoluto. Quando eu uso essa gomalaca aqui indiana, eu coloco metade de gomalaca e metade de álcool, tá? Porque eu acho que ela vem um pouco grossa pra usar assim direto na imagem. Então o que eu faço? Coloco aqui um pouquinho de gomalaca. E coloco um pouco de álcool. Ó, mais ou menos a mesma quantidade. Só que aí eu não vou usar ela agora não, tá? Vou deixar ela aqui do lado, ó. Fica mais ou menos nessa cor aqui. Ficou alaranjado, né? A primeira coisa que eu vou fazer é passar o verniz de cola. Então eu vou passar o verniz de cola na parte da frente dessa peça aqui, ó. E aí o segredo, ó. Tá vendo que dá pra ver? Ó, aqui a gente consegue perceber onde que passou, onde que não passou. O segredo do verniz de cola é só espalhar bem, ó. Passou não, deixa excesso, espalha bem. É só esse o segredo. E o verniz de cola impermeabiliza muito bem, muito bem mesmo. E aí quanto que você vai usar o verniz de cola? Por exemplo, a técnica que a gente vai fazer hoje, que eu falei que é surpresa, né? Eu vou falar pra vocês qual é daqui a pouco. Precisa que seja verniz de cola, tá? Por quê? A gomalaca eu geralmente uso quando eu vou pintar a peça colorida. E quando eu não preciso que a imagem fique 100% impermeabilizada. Porque assim, se você passar uma de mão só de gomalaca, não vai impermeabilizar 100% a peça, tá? Vai impermeabilizar como se fosse um 60%, por aí. E aí o que que acontece? Se você precisar usar alguma tinta ou algum produto no gesso que ele precise que seja 100% impermeabilizado, não vai dar e você vai ter que recorrer ao verniz de cola, né? A cola faz com que o gesso cele bem, tá? De modo que, por exemplo, se eu pegar um pouco de água e jogar aqui em cima, o gesso não vai puxar igual puxaria se a gente jogasse em cima de uma peça que tivesse aplicada a gomalaca. Então você vai ter que só decidir por esse pensamento, assim, né? O que que eu vou fazer? Eu quero que seja impermeabilizado 100%? Então, assim, basicamente a gente pode usar o verniz de cola em todas as técnicas, mas a gomalaca não, tá? A gomalaca não dá pra usar em todas as técnicas. Então a gente precisa aí dar uma pensada se vale a pena usar a gomalaca ou se vale a pena usar o verniz de cola, tá? Mas como eu falei, né? As técnicas coloridas eu faço com a gomalaca, tá? Porque a tinta também acaba impermeabilizando um pouco a peça. E pra que impermeabilizar o gesso? Porque o gesso, ele tem uma característica, né? De que ele tem poros e ele puxa qualquer coisa que a gente aplica sobre ele. Então, imagina, eu vou aplicar um verniz ou uma tinta aqui. O gesso vai começar a puxar. E aí, como é que a gente vai identificar, né? Se puxou a quantidade que faça com que o meu verniz não funcione 100%? Porque tanto a tinta quanto o verniz, ela vem com uma formulação, né? Então, assim, a gente não quer que o gesso puxe, por exemplo, a água da nossa tinta, né? Porque ela não vai ter o mesmo desempenho que ela teria se ela estivesse 100% ali, com toda a capacidade dela. Então, por isso que a gente impermeabiliza o gesso. Fora que se você pintar direto no gesso, corre o risco de descascar também. E também a impermeabilização faz com que a peça fique mais resistente, tá? Dá um pouco mais de resistência aí pra peça. Depois você vai aplicar a tinta e vai ficar com mais resistência ainda. Depois vai ter o verniz e tudo mais, tá? Bom, então, aqui a peça tá impermeabilizada. A parte da frente só, né? Eu não impermeabilizo a parte de trás. Porque a gente não vai continuar nessa peça aqui. A gente vai continuar em uma outra ali, que eu já trouxe mais adiantada. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou lavar o pincel e vou passar um pouco de goma laca nessa outra aqui. Pra eu mostrar pra vocês o funcionamento da goma laca e por que a gente não usa ela nessa técnica que eu vou fazer aqui agora. Ó, eu vou lavar meu pincel. Lembrando que o álcool que você vai diluir a sua goma laca, essa aqui já tá diluída, tem que ser acima de 95%. O melhor álcool pra fazer isso aqui é o álcool absoluto. Também dá pra usar o álcool isopropílico. Ó, eu vou dar uma mexidinha aqui. Ó, e aí eu vou passar bem no rosto aqui pra você ver, ó. Peguei uma quantidade bem boa de goma laca, ó, eu vou pingar. Pinguei, ó, e ela já puxou tudo. O gesso já puxou tudo, ó. Pinguei. Não vou tirar o excesso, ó, o gesso puxa tudo. Então, se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, eu vou passar no rosto todo, ó. Passei no rosto todo. Ó, no pescoço aqui também. Fica bonita a peça, né? Tanto com verniz de cola quanto com a goma laca. Com a goma laca fica até um pouco mais bonita. Então, ó, eu vou dar outro pingo daquele no rosto, ó. O gesso continua puxando, ó. Tem uma quantidade ali no olho, ó, que ficou um excesso, mas já puxou. O gesso já puxou tudo, ó. Ó, coloquei excesso aqui no pescoço e não tô espalhando, ó. O gesso vai puxando, puxando. Ou seja, a goma laca, ela não é igual ao verniz de cola, né? Se eu pegar um pouco de verniz de cola e passar ali na peça, o que vai acontecer? Não vai puxar, o gesso não vai puxar, porque sela bem. O gesso fica bem selado, tá? Vou passar um pouquinho mais aqui pra você ver o funcionamento. É muito mais fácil, né? Passar e mais rápido de secar, inclusive, a goma laca. Olha só. Eu gosto mais de passar a goma laca, porque ela é mais fácil também. O gesso puxa tudo, não precisa ficar se preocupando em espalhar. Ah, Pedro, mas se eu der muitas demãos de goma laca, eu consigo impermeabilizar bem o gesso. Consegue, só que você vai ter que dar tantas demãos, que aí já não vale a pena em questão de tempo, né? Não vale a pena você perder tempo com impermeabilização, porque é uma coisa muito simples, né? Então, a gente vai agastar o nosso tempo ali na parte da técnica mesmo, né? Pra colocar uma cor na imagem, fazer uma imitação de madeira, uma imitação de pedra, pedra-seixo rolado, ou seja qual técnica for, tá? Ó, então, pra passar a goma laca é bem legal, eu gosto bastante. Tá. Deixa eu ler aqui a pergunta da Raquel, que é aluna, inclusive. Pedro, se a peça tiver muitos furinhos, eu tampo os furinhos antes de passar o verniz de cola? Minha segunda peça manchou nos furinhos, mesmo com o verniz de cola. O material mais indicado pra você usar pra fazer isso daí, pra tampar os furinhos, é a massa acrílica, tá? Massa acrílica. O que você vai comprar? Foi? Não é mais fácil usar a base acrílica? Pra impermeabilizar, não, tá? É, impermeabilizar a gente usa aí uma coisa mais barata, mais simples, tá? É, a base acrílica é mais um, como se fosse, é uma base, mas é uma tinta, tá? Então, é, essa parte de tampar furinho, a gente tampa antes de passar a goma laca ou o verniz de cola. E aí você pode usar a massa acrílica, tá? Pra tampar. Ó, então passei na peça toda aqui, ó, ela fica com uma cor bem legal, parecido, né, ó, com o verniz de cola, tá? Mas ela não impermeabiliza tão bem assim a peça quanto o verniz de cola, tá? Então se você for passar um spray, por exemplo, muito fino, ou uma tinta muito fina, o gesso ainda vai continuar puxando bastante, é, aqui, é, na parte da goma laca, certo? Deixa eu terminar essa partinha da frente da base aqui, ó. Eu gosto bastante da goma laca, eu confesso que ela se comporta melhor com o gesto de modo geral, assim, né? É, também dá uma certa resistência também à peça. Claro que se cair no chão não vai impedir de quebrar, né? Mas eu acho ela mais fácil que o verniz de cola ainda de passar, né? Mas essa técnica que a gente vai fazer hoje, a gente não vai usar a goma laca, tá? Então eu vou separar aqui a goma laca, é, e vou deixar essa peça aqui de lado também. É, eu vou fazer o teste nela também, eu vou ver se isso vai acontecer, é, porque assim, eu já vi isso acontecer, né, com, com sprays, por isso que sempre quando eu vou usar algum spray, eu passo o verniz de cola, tá? É, se tiver alguma parte que não pegou direito aqui no gesso, principalmente a goma laca, o, 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 o gesso continuou puxando muito o spray, tá? Então, primeiro eu vou fazer o teste aqui na peça, nessa peça aqui, tá? Ó, então, a técnica que a gente vai fazer é uma imitação de madeira um pouco diferente. Gente, eu vou usar esse spray aqui da NoColors, tá? Olha aí. O nome, o nome dessa técnica aqui é imitação de madeira, e o nome da tinta é Verde Missão. O código dela é 70203. Olha aí. Tá pegando um pouco de luz aqui, mas acho que dá pra ver, né? Olha aí, ó. Verde Missão. 70203. Certo? É a marca essa aqui, ó. NoColors. Aí, ó. Sacode. 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 E passa, ó. A distância que eu vou passar é de um palmo, assim, entre 15 e 20 centímetros, tá? Uns 20 centímetros, mais ou menos. Primeira coisa, ó. Passa uma demão bem de leve, ó. De longe. Tá? Só pra o gesso... Pra imagem aceitar a tinta ali, né? Ter o primeiro contato com a tinta. E a demão mais carregada vai ficar melhor de aplicar, justamente por causa dessa... Como é que eu posso dizer? Dessa sujeirinha... Como se a gente colocasse uma sujeirinha aqui na peça. Vai ficar um pouco mais áspero, tá? E a fixação da primeira demão, que ela é mais carregada, vai ficar melhor, tá? Ó, aqui tá no gesso cru. Vamos ver se vai dar alguma coisa aqui. Eu vou aplicar direto pra ver se vai ter algum problema. Ó, ficou bem fosco. Mais do que aqui na frente. É... E aí pode soltar também, né? Se você aplicando o gesso direto, porque o gesso pega umidade e tudo. Então agora a gente vem com a demão mais carregada, ó. Passei ali. Então o segredo de passar esse spray aqui... Ele tem um cheirinho doce, é engraçado. Não tem cheiro ruim esse spray aqui. Ó. Então sempre quando for usar o spray, usa o verniz de cola. Ó, a primeira demão aqui eu dei, tá? Eu não vou dar mais de uma. Essa aqui vai ser a única demão que eu vou dar nessa peça, porque... A peça que a gente vai continuar é uma peça bem preferida de vocês aí. É... E eu vou colocar essa aqui de lado. Vou pegar ela aqui pra não sujar a minha mão. Vou colocar a minha luva aqui primeiro. Que a gente vai... Tome já já. Essa aqui é a luva que vende na farmácia mesmo. Só que ela é azul. Mas é a mesma coisa daquela... É... Branquinha, tá? Tá? Ó. A peça que a gente vai continuar, porque aqui eu precisaria passar e esperar secar, né? A peça aí, pelo menos... É... Uns 40 minutos a 1 hora. Então, eu trouxe esse São Miguel aqui, né? Que eu sei que vocês gostam bastante. Ó. Ele já tá bonito, assim, né? Eu sei que tem gente que vai falar isso. Ah, ele já tá bonito. Eu... Eu sei que tá bonito já, mas a gente vai melhorar, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? É... Então, aqui eu passei o verniz de cola na peça. Ah, inclusive... É... Nessa peça aqui, em particular, o que eu fiz? Ela era uma peça de teste, então ela tava toda cheia de coisa, assim, sabe? Eu fiz vários testes, tinha várias tintas nela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. E eu vou mostrar pra vocês um projeto que eu tô fazendo mais pro final. Dá uma olhada aqui, ó. Olha como a peça tava cheia de cor. Com várias cores, ó. Azul. Branco, ó. Goma laca ali, cor de pele clara aqui no rosto, ó. Tipo um prata embaixo. Então, eu peguei, passei o verniz de cola em algumas partes que tava no gesso cru. E depois... E depois, é... Eu pintei aí com spray, tá? Dei algumas de mãos aí. Pra ficar desse jeito que tá aqui agora que vocês estão vendo. Beleza? Então, qual a próxima etapa agora? A gente vai preparar o betume pra continuar a técnica aqui. E você vai dar de mãos até cobrir mesmo. Você perceber que cobriu a peça toda, tá? Vou usar aqui o betume da Judéia. A base de água rasa, né? De solvente. Dá pra misturar água rasa. Dá pra misturar também... Como é que é o nome? Esqueci agora. Essa água rasa que eu vou usar é a água rasa mineral. Dá pra usar outro tipo de água rasa também. Mas a mineral se comporta muito bem com o betume da Judéia. Ela tem um cheiro mais fraco. Vou pegar aqui... Vou colocar um dedinho só de... De água rasa. E vou colocar a mesma quantidade de betume. Um pouquinho menos só. E vou mexer com o pincel aqui de seda sintética. Ó, daí sempre quando você... Aqui eu vou fazer um teste. Ah, o copo tem que ser PP, tá? Tem que ser um copo PP porque senão derrete. Eu sempre testo na parte de trás, tá? Eu vou usar um pano aqui que é uma camisa. Camisa de algodão mesmo. É velha, tá? Eu vou passar aqui nessa parte de baixo. Lembrando que aqui eu passei o spray e não invernizei nem nada, tá? A gente vai passar direto. Tem duas opções pra você fazer essa técnica. Primeiro, fazer uma imitação de madeira desse jeito aqui, ó. Deixando, não removendo. Não removendo aí o betume, ó. E tem como você fazer isso que eu vou fazer agora. Que é, levemente você vai tirar esse betume aqui, ó. E a imagem vai ficar manchada. Ó, desse jeito aqui ficou legal. Ó, tá vendo? Eu vou só continuar na peça toda agora. Então eu vou começar aqui pela parte de cima, tá? Pela parte de trás. Em cima. E eu vou começar pela asa aqui, tá? Então eu vou segurar a peça aqui. Virar ela assim. Essa técnica aqui é uma técnica muito boa pra quem tá começando, né? Principalmente aí. Porque ela é bem simples. Quanto mais detalhe a imagem tiver, melhor, tá? O betume se comporta muito bem e ele entra bem nos detalhes. Ó, a gente passa de leve aqui o pano, tá? Ó. É, às vezes pode acontecer de sair um pouquinho do... Um pouquinho da tinta, tá? Se por acaso sair de duas, uma, ou você tá passando um pano muito forte, Ou você colocou muita água rás, ou você esperou pouco tempo pra secar, tá? Então é bom esperar entre uma e duas horas, de preferência umas duas horas, tá? Ó, então... A gente vai tentar aqui remover até um pouco... Um pouco mais... Sem fazer muita força. Porque essa peça aqui, é... Hoje tá bem quente, né? Mas eu passei o spray nela tem pouco tempo. Tem tipo uns 30 minutos, mais ou menos. Que eu dei umas... Teve uma parte ou outra, que eu fiz umas correções nela. Aí deve ser essas partes que estão... Que tá um pouco mais frágil, que eu percebi que aqui, ó. Deu uma leve... Como se tivesse saído um pouco a tinta, mas no restante aqui tá ok. Então o segredo dessa técnica aqui é só você esperar secar bem, tá? Olha aí. Lembrando aí, meus alunos, tá? Sejam bem-vindos. Tanto os alunos do curso Fábrica de Santos. Quanto os alunos do curso Viver de Arte Sacra, tá? Lembrando que quem tá me conhecendo agora, eu tenho dois cursos, né? Eu tenho um curso de pintura e um curso de molde. Então eu tenho alunos que é do curso de pintura, tenho alunos que é do curso de molde, tenho alunos que é dos dois cursos, né? Essa técnica aqui é uma técnica de pintura. Então a gente foca em pintura em um e em molde em outro. Aqui já fiz a parte de dentro. Vou fazer essa outra parte aqui. Aí assim, você vai remover também a quantidade que você quiser, né? Se você quiser deixar um pouco mais escuro, pode colocar um pouco mais de betume também. Continuar aqui na parte... Vou fazer a parte da frente primeiro. E depois a gente faz essa parte de trás aqui, tá? Então eu vou começar aqui de cima pra baixo. Vou passar aqui no cabelo primeiro. Vou passar aqui no cabelo. E nessa parte aqui que faltou, perto da asa aqui. Tchau! Tchau! Quem é aluno aí do curso Viver de Arte Sacra dá pra fazer isso aqui com a tinta que a gente prepara, fabricação própria ao invés de usar o spray só que o bom da técnica monocromática é justamente a facilidade a rapidez e tudo que aí se você fizer com o pincel não vai ser tão rápido dá pra pintar com a nossa tinta também com o compressor que aí fica bem mais bem mais prático lembrando que o rosto a gente tem que caprichar ele tem que ficar mais bem acabado do que qualquer outra parte então toma bastante cuidado aí se ficar excesso você pega um pouquinho um copinho bota um pouco de água rasta eu não gosto de deixar a água rasta totalmente pura então o que que eu faço eu pego o meu pincel que tá sujo e limpo nela ó aí eu tiro o excesso no pano e passo em alguma parte aí que ficou um pouco de de excesso aqui ó perto da no olho tá vendo? já deu uma melhorada aqui ó nas marcas que estavam aqui na nossa peça já melhorou tá? agora eu vou continuar se tiver alguma outra parte que eu preciso fazer isso aí eu vou fazer a mesma coisa bom então vamos passar aqui eu gosto de fazer essa técnica bem lentamente passando aí todas essas partes que eu vou fazer que vocês estão percebendo que eu tô fazendo partes pequenas justamente pra não acontecer nenhum erro assim e fora que aqui também como a gente tá gravando tem muita luz aqui em cima então acaba que o betume seca mais rápido tá? mas aí você vai sempre avaliando aí se na sua cidade estiver muito quente no dia isso tudo você tem que levar em consideração né? se tiver mais frio mais úmido aí você pode demorar um pouco mais fazer uma parte maior de sobrevinte então é você vai fazer um pouco mais que eu vou fazer ou de novo Ficou bem bonito Passar na espada agora E na mão Não, vou passar só na espada Agora no braço As partes mais detalhadas demoram mais mesmo Mas aí depois Quando a gente for fazer as partes maiores É mais fácil Aqui, ok Agora para cá Bom, então nesses detalhes Está um pouco mais difícil de fazer Vou pegar o pincel seco E vou dar uma espalhadinha No betume Isso aqui tem que ser rápido Para o betume não secar Aí eu vou limpando no pincel o excesso Lembrando que eu não limpei o pincel na água rasa Nem nada Só o pincel mesmo Deu uma secadinha dele com pano Passar para cá agora Então, eu vou dar uma espalhadinha A mesma coisa aqui, vou pegar o pincel seco e dar uma espalhadinha aqui. A mesma coisa aqui, vou pegar o pincel. Vou pegar os detalhes assim, vai ficar mais escuro, um pouco mais escuro mesmo. É normal. Vou limpar o meu pincel aqui na água rasta e vou vir dando uma espalhadinha aqui e limpando com pano. Eu também não vou fazer todos os detalhes minuciosos assim, vou olhar a imagem de cabeça para baixo, ver se não passou exatamente nada. Não, porque a gente não tem muito tempo aqui. Então se por acaso vocês virem aí na câmera alguma parte que não ficou tão legal, não vai dar tempo de corrigir essa parte aí. Só que eu estou vendo de mais grosseiro aqui, eu corrijo né, mas não tudo. Eu já usei essa tinta aqui para fazer outras tonalidades de madeira. Mas a técnica basicamente que tem dela, assim, que eu já fiz é removendo o betume e não removendo também eu já fiz né. Que no caso é imitação de madeira também. É, essa cor aqui eu não lembro se eu já usei, mas eu testei por agora, pelo que eu me lembre né, assim. Que é uma, como se fosse uma madeira um pouco mais, não, ela não tem tanto vermelho né. Mas eu já usei o mostarda por exemplo, que é uma cor legal. Ó, eu molhar o pincel, eu molhar o pincel na água rás fica bem mais fácil de fazer, eu percebi aqui tá. Que que foi? Ah, o Luiz comprou o mostarda, a Juane também né. Pois é, essa, esse spray eu acho muito bom, sabe. Pode, pode corrigir o betume depois que ele secar. Se você passar água rás né, pra ele amolecer. Pra quem perguntou hoje foi o Francisco. Luiz? Não, não, não. Foi o Francisco. Rapidinho. Esperei que eu usei esse aqui ó, no colors. Verde missão 7203, o código dele. Então aqui, basicamente, eu vou continuar essa parte aqui. Então aqui que eu tô fazendo, eu tô tirando o excesso, e tô vindo depois com o pincel molhado na água rás, e espalhando ali os cantinhos, e dando uma suavizada tá. Vamos pra perna agora. Vamos pra perna agora. Vamos pra perna agora. E aí E aí E aí Não escolha um pano que solte pelo. Uber chegou. Uber não, agora não tem mais luz. Ai, fude. Tanto tempo que eu não peço esse negócio que eu até... Ó. Fazer o meio aqui agora, ó. Essa parte é ruim de alcançar. Então eu vou ter que passar o pincel, ó. Passo, tiro o excesso, limpo no pano. Senão eu vou continuar espalhando o betume, né? Se eu não tirar o excesso no pano. Vou colocar um pouquinho mais de água rádio aqui no meu copinho. Agora pressa a perna aqui agora. Então, eu vou colocar o excesso no pano. Então, eu vou colocar o excesso no pano. Aí quando você for fazer essa técnica Você vai perceber que Fazer partes mais detalhadas é mais fácil Do que você fazer Partes menos detalhadas Por quê? Porque fica menos mancha Em partes que são menos detalhadas Já tá ficando bem legal E aí quem tá gostando aí dessa técnica Tá achando que tá ficando bonito? Eu tô achando que tá ficando legal aqui Os detalhes tá bem Fazer encardido aqui agora Tá achando que tá ficando legal aqui Quase a parte toda Feita uma diferença grande Dessa parte que não foi Feita ainda Vamos fazer a nuvem aqui agora Eu estou usando Um pincel de seda sintética Comprei no Aliexpress Quem perdeu alguma coisa Dá uma voltadinha Ou assiste de novo Depois Está com o link da lista Para se inscrever? Link para se inscrever No evento Fazer um evento Vou deixar para vocês O link para vocês se inscreverem E aí E aí Tá, vou pra parte de trás agora Vamos fazer esse pedaço aqui Acho que a luz seca bem mais rápido A luz aqui em cima de mim Tá percebendo aí Aqui ó, por exemplo O que aconteceu? Eu fui leigo E eu esperei muito pouco tempo Pra secar Eu peguei um garrafamento hoje Tá vendo aqui? É bom mostrar Tá vendo essa parte aqui? Tá azul Lembra que eu mostrei pra vocês Que eu fiz uns testes Nessa imagem antes e tudo Tá mostrando justamente o fundo dela Ou seja, quando eu tô passando pano Em algumas partes Tá tipo saindo o spray que eu passei Por quê? Porque eu não esperei secar o tempo suficiente Na correria e tudo Então pode ver que não é na peça toda Que isso tá acontecendo Mas Tem uma partezinha ou outra aqui Mas não vai prejudicar Porque tá na parte de trás aqui Tomara que não aconteça em mais partes aqui Deixa eu tentar tirar mais rápido aqui pra ver É ó Tirando mais rápido fica melhor Então vou fazer e tirar Agora assim mais fácil do que essa técnica aqui ainda É você fazer ela sem remover Pra deixar na madeira mesmo Assim Ficar aparecendo uma Uma madeira Com os veios e tudo É uma E aí E aí E aí E aí Então se ficar alguma parte com excesso aí Você pode vir com um pincel Passar água rás Tranquilamente Então aqui por último a base Dá para fazer imitação de madeira Também nela sem remover Só que eu vou remover Nesse caso aqui eu vou remover Até porque eu esqueci de trazer O meu secador E aí não tem como Se não tem que esperar muito tempo Secar muito tempo Letícia perguntou onde comprar as peças de G Pessoal vou deixar uma fábrica legal aqui De uma amiga minha Toque de Anjo aqui de Brasília Podem entrar em contato lá com ela Fazer o pedido Tem lá no Instagram No Instagram deles também Toque de Anjo Tô usando o betume direto na tinta Sem vernizar antes Lembrando gente Que tem uma diferença entre Invernizar e impermeabilizar Impermeabilizar É o que a gente fez primeiro Passando verniz de cola Invernizar é verniz É diferente Aqui Basicamente a gente fez Na peça toda Esse aqui é o resultado Dessa primeira parte Olha aí Lembrando como eu falei Não vou corrigir todos os detalhes Porque a gente não tem tempo Ficou um defeitinho aqui Que eu mostrei pra vocês Que eu não esperei secar o suficiente Mas assim Vocês esperando secar no tempo certo É mais tranquilo Ah, faltou só um pedacinho aqui Qual a nota que vocês dão aí De 0 a 10 Para essa peça Até agora Tem mais alguma pergunta aí A gente vai ter que esperar Uns 5 minutinhos Pra Pra poder Fazer o envernizamento André perguntou se as imagens de Esse deve pintar só com tinta automotiva Na verdade não A gente pinta com tinta base de água Tá O que eu uso de automotiva É mais verniz Então A gente usou aqui Uma tinta que não é automotiva Inclusive ela tem um cheiro Bem tranquilo Fiquei até achando Que ela é a base de água Acabou esquecendo o secador Senão a gente dá uma adiantadinha Aqui com o secador Um minutinho Tá Mas não Não vai ter problema não Ó O É bom eu falar uma coisa Que é o seguinte Ó O betume Ele tem uma característica Que é o seguinte Quando você aplica algum verniz Sobre ele Ele sempre dá alguma reaçãozinha De leve E a reação vai dar mais ou menos Dependendo do tipo do verniz E dependendo também do tempo Que você vai esperar Aqui como a gente vai esperar pouco tempo Talvez dê uma reaçãozinha maior Que reação é essa? Muda a cor um pouco Ela não fica tão escura Fica um pouco mais clara Como se o betume Desse uma sumidinha Assim na peça É Basicamente é essa A reação que dá Tá O verniz que eu uso É o verniz Eu uso às vezes o brilhante Antes de envelhecer Nesse caso aqui A gente não precisou usar Nessa técnica Mas quem quiser também Pode usar Tá O verniz Para poder fazer A proteção da peça Que fica até mais Mais fácil De fazer essa parte Aqui do Do envelhecimento É E Lembrando que o verniz Ele serve para Proteger Né Então de modo que a gente Faça O envelhecimento Em cima do verniz E não da tinta Tá E De final De acabamento final Eu uso Ou o semibrilho Ou o fosco Um dos dois Por exemplo Esse aqui eu vou usar o fosco Mas Na técnica pedra Seixo rolado Que é aquele anjo Que eu mostrei para vocês no início Que é aquele anjo Que está ali do lado Esse anjo aí Ele está com o verniz Semibrilho Porque é imitação de porcelana Certo? Mas nesse caso aqui Que eu quero uma madeira Mais um pouco de Parecendo madeira Então eu vou usar O verniz O verniz fosco Tá Acho que eu já vou passar O verniz fosco O máximo que pode acontecer Aqui é dar uma reaçãozinha Ou outra Nessas partes que estão Um pouco Úmidas ainda Tá Mas aqui nesse caso Vocês vão esperar Pelo menos Umas duas horas Para poder fazer o envelhecimento Tá Eu estou fazendo aqui Logo em seguida Porque aqui está quente E porque também A gente está em live Tá Então ó O verniz que eu vou usar É esse aqui Fosco mate O código dele é 10972 Então Sacode assim ó Aqui você não sacode Com a bolinha batendo aqui Porque Você pode danificar É Eu nunca danifiquei Nenhum Nenhum Verniz né Mas se você der O azar de pegar A esfera bem certinha Ali Onde tem essa parte aqui né Dentro Aí pode estragar Tá Então sacode sempre assim Primeiro esguicho Eu sempre dou fora Distância Entre 20 e 30 centímetros Aqui ó Vamos dar uma Demão bem fraquinha Primeiro ó Aí você usa máscara também Eu não estou usando O que eu estou falando Com vocês aqui Aqui eu vou esperar um minutinho Pra poder dar A demão de verdade Oi O Francisco Dê uma sugestão Que tal nos lives Sortear a peça Utilizada entre os participantes O que eu estou falando O que eu estou falando O que eu amo A mala hein Quer que eu sorteio a peça Vamos pensar aí Na possibilidade Na próxima live Eu respondo Sobre isso daí Tá Se dá pra gente Sortear ou não Essa imagem é de gesso Foi o que perguntou É Falaram ali que o Que o mostarda A cor mostarda Desse spray Assemelha com barro É verdade Fica muito parecido Como a tinta de fundo Que estão mais avermelhada Se aproxima de um móvel É A tinta de fundo Mais avermelhada Aproxima de um móvel Também Tem várias madeiras Que tem uma tonalidade Um pouco parecida É O Francisco Deu a ideia de sortear Ele tem que ganhar O Edmilson Está perguntando Quando vai abrir as vagas O Edmilson Perguntou Quanto que eu abro As vagas Para o curso Eu vou abrir As vagas No final do evento Que eu fizer No dia 28 29 e 30 Desse mês Eu vou enviar Para vocês o link No final da live Para vocês poderem Fazer a inscrição E esperem também Ninguém sai da live Porque eu vou mostrar Eu estou fazendo um projeto E eu estou com a imagem Em mãos já Esse projeto De uma imagem Fantástica Muito linda De um Cristo Eu vou mostrar para vocês Daqui a pouco Se você não tiver esse spray Você vai usar Um marrom claro Bora lá Deixa eu invenizar aqui Porque eu estou Sem secar Dois A gente vai ter que esperar Secar naturalmente Então eu vou dar Uma demão aqui Mais carregada Pode dar um zoom Pronto aqui Agora a gente vai esperar Secar um pouquinho Enquanto a gente espera secar O que eu vou fazer Eu vou passar Conversar E eu vou mostrar para vocês Também o projeto Que eu estou fazendo Enquanto isso A imagem vai secando Bom então Enquanto seca aqui Essa imagem Eu vou mostrar para vocês O projeto que eu estou fazendo Lembrando que Sobre isso Eu vou só dar um spoiler Aqui para vocês Porque o principal Desse projeto É a pintura Que eu ensino No curso de pintura Que é o curso V de Arte Sacra Que eu vou mostrar Para vocês Para vocês Desse curso Quem participar Do evento Então Seguinte Deixa eu colocar Aqui para o lado Não desmaie Quem tem Pressão alta Quem tem Problema de coração Olha isso aqui Espera aí Vou deixar de costas Aqui Vou deixar Essa imagem aqui Pode focar bem aqui Vou fazer o suspense Aqui Tá o zoomzinho aí Um pouco mais para trás Olha só gente Olha isso aqui Dá o zoom aqui no outro Olha essa peça aqui Eu acho que essa peça Vai ser a mais bonita Que eu vou pintar Até hoje Olha o cabelo A coroa de espinhos Com espinhos Já lá E vou fazer o molde Dela no sábado Lembrando que Essa aqui é a matriz Em 3D Já com acabamento feito Vou fazer o acabamento Em algumas partes ainda Aqui tá a peça E essa parte aqui É a base dela Olha aí a base Ela tem 30 centímetros Como é um busto Acaba que a cabeça É muito grande Olha só Aqui do lado É quase Não é quase uma cabeça Eu ia falar quase Mas é bem menor Só que assim É mais do que a metade Eu acho que de um crânio De um crânio normal Ou a metade Mais ou menos Mas é bem grande E Assim A impressão Quando você olha É muito boa Por causa do tamanho Que é bem maior Do que Geralmente a gente vê Por aí as imagens Então Assim A imagem sem pintura Aqui é o segredo Como eu sempre falo Da A imagem ser bem feita Porque aqui Ela já é bonita Desse jeito que ela tá aqui Com esse cinza aqui Que é um primer Que a gente passa Pra poder fazer O acabamento na peça Então Poxa Se a gente fizer Uma pintura colorida Ou monocromática Aqui nela A chance de ficar ruim É muito menor Porque a imagem É muito bonita Já sem pintura Então esse é o segredo Pinte imagens bonitas Já na própria Forma dela No próprio molde Pra você poder Facilitar A parte de pintura Tá Então eu vou colocar A imagem ali Despeçam Se despeçam dela aí Ela é muito bonita Dá vontade de ficar Olhando pra ela Um tempão Então deixa eu Colocar ela aqui Do lado E Aqui a gente Já consegue ver Praticamente aí O acabamento final Da peça Olha aí Como que ficou Qual é a nota Que vocês dão aí De 0 a 10 Pra o São Miguel Olha só Como ficou bonito E Vocês viram Que não é difícil De fazer Olha aí Então é uma peça Bem bonita Quem quiser colocar Dourado Em uma parte Ou outra Pode colocar Eu não vou colocar Eu prefiro Deixar ela Desse jeito Aqui mesmo Eu achei Que ficou Uma tonalidade Bem bonita E eu espero Que vocês possam Aplicar aí No ateliê De vocês Na casa De vocês Quem não Pinta ainda Começa a pintar O quanto antes Porque realmente É algo que vale Muito a pena Eu me arrependo De não ter começado A pintar antes Tem um link aí Pra colocar Eu vou deixar Esse link aí Pra vocês Se inscreverem No evento Que eu vou fazer Que é um evento Gratuito Dia 28, 29 e 30 Desse mês De agosto Então ali No finalzinho Do mês Que eu vou mostrar Como iniciar Na pintura Na arte sacra Eu vou te mostrar Também Os meus resultados Resultados de alunos Eu até postei No Instagram Esses dias aí Um aluno Aqui de Brasília O Gabriel Me mandou uma mensagem E falou que foi O recorde de faturamento Do ateliê dele Que foi 32 ou 33 mil Se não me engano Aí eu falei Caramba E me passou Porque o máximo Que eu consegui Até hoje Claro que Hoje O meu foco É o curso Os meus alunos E tudo O meu ateliê Não é o foco principal Mas assim Eu consegui já faturar 30 mil Em um mês Na época Que eu focava Bastante Nas pinturas E tudo Mas a gente A gente ainda vende Bastante Mas eu não posso Focar tanto mais No meu ateliê Porque senão Acaba atrapalhando O meu rendimento Com os alunos Que é o meu Foco principal hoje Que é justamente Ministrar as aulas Lembrando que o meu curso É online Então clica nesse Está o link lá já Esse link azul Para quem não fez ainda A inscrição na oficina De pintura Na arte sacra E eu espero vocês No dia 28 29 e 30 Lembrando que Daqui Duas lives Atrás Duas semanas Atrás Eu me comprometi A fazer live Toda quinta Então toda quinta A gente vai ter Algum conteúdo Aqui Então quinta que vem Eu espero vocês Às 20 horas Espero que vocês Tenham gostado Da técnica E também Que vocês apliquem Aí E depois Podem me mandar Lá uma foto Lá no meu instagram Meu instagram é Pedro.artesacra Para quem quiser Me seguir lá E se inscrevam Aí no canal Também Porque eu tenho Muito conteúdo Já postado Tenho muita live Já também Que eu já fiz De outras técnicas Que vocês podem assistir Quando acabar aqui Eu convido vocês A entrarem aqui No meu canal Se inscreverem E olhar os outros Conteúdos que eu tenho Tá bom? Então Foi um prazer Ter vocês comigo Um abraço Para todos os meus alunos Do curso de moldes E do curso de pintura Também Eu vejo vocês Inclusive na semana que vem Na nossa live Com as turmas Tenham um bom Resto de noite E Bora pintar